Oiê, começando mais uma receita fit aqui no canal E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem 3 sorvetes fit Que vão te alimentar super bem no lanchinho da tarde, por exemplo E ainda vou te ensinar a fazer aquela calda mágica de chocolate Pra você colocar por cima, assim, sabe aquela caldinha que quando você bate no sorvete ela endurece? Bate no sorvete? Exato, você joga assim, ela bateu no sorvete e ela endurece Ó, vou falar a real pra você, essa versão com chocolate Eu, enquanto gordinho, sou alimentado por completo Se ninguém falar pra mim, ó, isso aqui é fit Pra mim é uma sobremesa de gordinho E o mais legal de tudo é que com tudo isso junto, dependendo do chocolate que você usar Essa receita ainda é vegana É óbvio, toda receita pode ser vegana, depende do que você usar Não, mas é sério, porque eu tô usando chocolate 80% Então se a pessoa usar um chocolate 80% que tenha só chocolate, cacau, né? E açúcar sem leite, é vegano Eu já ensinei vocês a fazerem vários desses sorvetes fit Que na verdade não é nada mais do que a própria fruta congelada e processada Que vira um sorvetinho maravilhoso Então assim, hoje o que eu vou ensinar pra vocês, óbvio, além de fazer o sorvete Mas quando que você ensinou a fazer sorvete fit? Eu já ensinei na Tastemage E já ensinei na Capricho também, lembra? Quando eu fiz fotinho pra Capricho, daí ficou no site também Vou deixar as receitas aqui embaixo pra vocês No canal, oficialmente, é a primeira vez que você faz um sorvete fit Fit Gostoso E maravilhoso Cremosinho Então assim, você não vai perder nada Porque eu vou te dar algumas outras dicas de coisas que eu venho fazendo a mais e diferente Pra deixar isso daqui mais gostoso Primeiro eu vou começar pelo sorvete de banana Que é o mais clássico de todos E aí uma boa dica aqui É a sua bananinha tá mais madura Quanto mais madurinha a sua bananinha tiver Mais docinho o seu sorvete vai ficar Você não precisa acrescentar nenhum tipo de açúcar Então com a bananinha bem madura, você corta ela em rodelinhas E aí você coloca por cima de uma forma bem separadinha todas as rodelinhas Seguinte, antes o que eu fazia? Eu jogava tudo dentro de um pote E daí tampava o pote e levava ele pro congelador Cara, é muito difícil depois pra você separar todas essas bananas e tal E daí colocar dentro do processador Então o que eu tô preferindo fazer agora É colocar a bananinha bem certinha na forma Levo pro congelador Ela congela em separado E aí depois eu coloco dentro de um saquinho ziplock E a hora que eu quero fazer o meu sorvetinho Eu vou lá e processo e tá tudo certo Ótimo sorvetinho Sorvetinho pronto pra ser degustado E você matar aí aquela vontade de comer uma coisinha um pouco mais gostosa A mesma coisa eu vou fazer se eu for fazer o meu sorvete de manga Então pra manga a mesma coisa Eu corto ela em pedacinhos pequenos E depois eu levo pro congelador pra ela congelar em separado também na forma, né Colocando ali todos os pedacinhos separados E eu também vou fazer de framboesa aqui Só que eu vou misturar a minha framboesa com a banana Porque também só a framboesa processada não fica tão bom Mas mesmo assim você precisa congelar a sua framboesa Então coloca também numa forminha em separado E leva pro congelador pra ela congelar Dani, posso fazer sorvete de limão? Maracujá É óbvio que esse é um sorvete que você precisa de uma fruta mais carnudinha pra fazer Então quanto mais carnuda for a fruta Tipo pêssego, a manga, a banana Fala outras frutas carnudinhas, amor É, você sempre me coloca nessa situação A goiaba dá pra fazer Kiwi deve dar pra fazer Kiwi deve dar pra fazer Enfim, você fica aí com as frutinhas carnudinhas Não tem como a gente pegar só o abacaxi Aliás, o abacaxi é ótimo E abacate com cacau rola Abacate com cacau é maravilhoso Também fica muito bom Inclusive a Paula Lume já veio aqui no canal Ensinou a gente a fazer essa mousse de abacate com cacau Se você quiser ver essa receita também Você pode clicar aqui pra dar uma olhada E se você tá gostando desse vídeo Dá like aqui embaixo Compartilha em todas as redes sociais E quando fizer, posta lá no Instagram com a hashtag ICKFD Sim, mas agora ICKFD não é mais de ICOQ for Dessert Agora ICKFD é de ICOQ for Detox É também ICOQ for Detox É também ICOQ for Dessert É uma hashtag que abraça todo mundo É uma hashtag que ama todas as coisas Do detox até a confeitaria Serve pra tudo, não é maravilhosa esse nome? É a vida, é a sarjeta, é a cobertura É alto o padrão, é o luxo, é o lixo É maravilhoso O abraço apertado, o beijo de língua É o threesome, só que também é a monogamia Então continua a hashtag ICKFD E você fazendo, posta lá pra gente dar uma olhada Aproveita pra me seguir em todas as redes sociais O meu Instagram principal é o Nosso Daniele Mas também tem o Nora Nichol E tem o ICOQ for Dessert E principalmente me segue lá no Snapchat Que lá eu sou Daniele Nosso Com as frutas fangeladas Eu vou começar pela minha banana E aí eu vou colocar um pouco dessa minha banana Dentro do processador E vou começar a processar Se você quiser dar um gostinho especial Você pode acrescentar, por exemplo Uma colherzinha de sopa de extrato de baunilha E aí o seu sorvete de banana vai ficar um tanto quanto baunilhudo E vai ficar bem gostoso também Com o sorvete pronto eu vou formatar ele nas forminhas de picolé Colocar um palitinho de picolé E levar pro congelador pra ele ficar bem congelado Com o seu sorvete de banana processado também Você pode juntar as framboesas dentro do seu sorvete de banana E aí processar até ele virar um sorvete de framboesa Eu costumo usar pelo menos umas 3 bananinhas picadas Pra 200 gramas de framboesa E aí você faz a proporção aí Vai dividindo e faz o tanto que você quiser Com o sorvete pronto você coloca um pouco dele No fundo da sua forminha de picolé Coloca um palitinho Coloca mais sorvete por cima pra cobrir Depois dá aquela boa ajeitadinha com a espátula E aí leva pro congelador Pra ele finalizar e congelar por completo O de manga é a mesma coisa É só você tirar do congelador Colocar dentro do seu processador E ir processando aí Até ele virar uma pastinha também É claro que você tem que sempre abrir o processador E ir amassando assim ó Com a colher pra ele dar uma né Melhorada assim Porque senão daqui a pouco só fica tudo na borda Você também pode fazer isso no liquidificador No liquidificador vai demorar um pouquinho mais Mas você coloca pedaços menores E aí vai juntando conforme for formando a... E dá uma chacoalhada assim É Daí você vai juntando mais conforme for formando a pastinha Acho que até com o mixer de mão você consegue fazer Se for pouco a pouco Bem pouco a pouco Depende porque a maioria dos mixers de mão Eles não são tão potentes Eles são mais pra fazer vitamina Então na verdade eu não acompanharia Então se for um robocu Ah daí pá Pode colocar o que você quiser Agora nesse daqui de manga Eu também vou acrescentar uma pitadinha de gengibre Porque eu acho que gengibre com manga é maravilhoso Aqui eu acrescentei o meu gengibre em pó Mas se você quiser você pode acrescentar o fresco Que vai ficar muito mais gostoso Com o sorvete de manga pronto Você pode fazer os picolés também com ele Ou você pode simplesmente fazer uma bolona bem gostosa Colocar dentro de um potinho E jogar um tanto de castanha por cima Que vai ser um lanchinho da tarde maravilhoso E isso você pode fazer com qualquer sabor Com os sorvetinhos congelados A gente vai fazer aquela calda mágica de chocolate Sabe aquela que você vai na sorveteria E aí você joga por cima do seu sorvetinho E ela endurece na hora Então exatamente essa E o bom é que ela é saudável Quer dizer, ela pode ser saudável A que eu vou fazer aqui Eu vou usar duas xícaras e meia de chocolate amargo 80% E aí aquela coisa Vai ser saudável se você for atrás de um bom chocolate E ele for um chocolate que, né Tenha todas aí as qualidades e as propriedades De um chocolate maravilhoso Ou seja, mais 70% pelo menos Exatamente E junto eu vou misturar meia xícara de óleo de coco Fazer um banho-maria Já sabe, se você ainda não sabe fazer banho-maria Clica aqui pra dar uma olhada no vídeo E aí derreter tudo isso Até ficar uma caldinha bem liquidinha e bem gostosa Dani, mas precisa de óleo de coco? Não, gente Não precisa de óleo de coco Qualquer chocolate que você derreter Só o chocolate, puro e simplesmente E você colocar em contato com alguma coisa Completamente congelado Ele vai endurecer Mas o óleo de coco Deixa essa sua calda mágica mais fininha Mais ralentada Então ela pode estar ali Uns 20 graus Que não tem problema Ela vai continuar bem derretidinha E não vai começar a endurecer Como normalmente acontece com o chocolate Pra você colocar os seus picolés dentro É legal você colocar essa caldinha dentro de um pote comprido Mas não enche o pote por completo, tá? Você deixa um espacinho E aí você vem com o picolé Depois que ele estiver bem congelado Enfia dentro do seu pote Pra cobrir inteiro com essa sua caldinha Dá uma escorrida Coloca em cima de um papel manteiga E depois você pode colocar Ou umas castanhinhas bem gostosas Por cima do seu picolé Pra dar uma crocância extra Ou você pode colocar também nipes de cacau Que como é 100% cacau É de certa forma saudável É saudável? É saudável Nem acha que saudável É porque tem aquele negócio Que os caras falam que tem vinho também Tu tá... Tu é nibis? Não O que que é? Não, flavonoides 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 Maravilhoso Não sei da onde desenterrer essa palavra Então é muito bom É gostoso Mas eu acho que nem deve ter esse rolê A gente tá inventando Comenta aqui embaixo qual que é o rolê que tem O que que tem no cacau? Qual que é o nipes? Qual que é o nipes? Mas faz bem pro coração É muito bom E nipes é gostoso também Ele é bem crocante E é bem gostoso Se o picolé for maior Como esse daqui Que é o meu de coração Não vai dar pra eu enfiar num pote Eu pelo menos não tinha nenhum pote Que tinha uma boca tão grande Então é só você pegar a sua caldinha E aí jogar por cima do picolé É óbvio que com uma outra tigelinha embaixo Pra você recolher todo o chocolatinho Toda a calda que vai cair E depois mesma coisa Leva tudo isso pro congelador O que você transformou em massa E não transformou em picolé O ideal é que você coma na hora Por isso que eu dei aquela dica do ziplock De você colocar ali todas as suas frutinhas Deixar congelada E aí na hora que você for fazer Você faz só o tanto que você vai comer mesmo Você não faz a mais E depois guarda no congelador E vai tentar tirar uma bola Porque não vai ficar legal Ele vai ficar muito congelado Depois de um tempo Faz só a quantidadezinha mesmo Que você vai comer E eu quero saber do pessoal Qual fruto eles querem fazer O sorvetinho deles Comenta aqui embaixo pra gente Bom, e foram esses meus sorvetes maravilhosos E que são tão gostosos Quanto um sorvete bem gordinho E ele não tem nada de gordinho Amo vocês demais Um beijo Tchau